Me escutas quando clamo E acalma o meu pensar Me levas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em ti Confio em ti Fácil 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 Entra o meu ser Boa tarde a todos aí, primeiramente a Deus. E eu não esperava essa recepção. Cheguei na Santa Casa e até me surpreendi. Muito bom, olha, vocês estão excelentes. A família miliciana só apoio, só apoio. E oração, por isso que eu quero agradecer. E vocês, por isso que estou aqui hoje. Pelas orações, pela força, pela ajuda. É uma família. Só tenho a agradecer. Obrigado a todos. É tudo para mim.